DJ Malvadão DJ Malvadão é o chefe da putaria do bairro Porra Vai brisa sem fazer a live Alba do luxo só tem mini no seu vale Que for de fontes e maçalho Ou daqueles gostar que nois não tem piedade Te chamei pra vento não vale Agulho, um bagulho vai ser de verdade Alba foder no modo rádio Tá tudo bom, tá tudo, vou tá com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solto e moleque astuto Agatha quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solto e menino astuto Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? Tell the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be your abuse Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando um fissil Me mama no meio, vou um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do cão, viu Tipo Hollywood Onde? Encontrola a vida bem por cima E na xereca toma Toma, toma, toma Toma, toma Encontrola a vida bem por cima E na xereca toma Toma, toma, toma Toma, toma Encontrola a vida bem por cima E na xereca vai Tipo Hollywood Onde? O cheque da putaria no bar Ela vem por cima e toma Sei que esse Diz que é minha dona Quer ir pra Dubai Uma flora Leva pra minha goma Quer uma fuma fuma Fica chapada Colômbia Eu uso pro i E quase toda minha grana Chapada por canapá Cuida bem de mim hoje Porque você não sabe Que eu seria uma amarela Boa Boa Ana Luquinha Vou trabalhar Boa rosa Perida rosa Me salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será? Que é é do tchau Bava na França Bebendo numa praia Irrubar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pirada Que diz que tá o seu lado Safada Deixa você molhada Só não ficar sem graça Porque se eu quero ter Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Mas minha presença na rua Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu vou Nem se eu vou querer que tem um bar Vai que esse seu celular Foi mesmo com status Porque ela me Rei Que é aлюс Não ficar sem graça Vai participar Do tivinha Do tivinha Do tivinha Quebrar Porque tem kendim